Quem é que me garante? Ninguém me garante. Então, se ninguém me garante, eu me dou o direito da dúvida. Por isto que estou agradecendo a vocês. Porque Polar, com as suas ameaças direcionadas a mim, né, Polazinho? Inclusive, peça da Remap pra lhe dar laxante, que eu quero que você cague. Aonde foi que eu ameacei você e que eu disse que você ia morrer? Você vai cagar. Peça a laxante da Remap pra ela lhe dar. Que você vai ter que tirar lá de dentro, daí mesmo de dentro, aonde que está escrito ou falado por mim qualquer tipo de ameaça a você. Peça um bom laxante dela. Ela entende de dar laxante pro povo. Então, peça. Então, Polazinho me ameaçando ao vivo publicamente diversas vezes, certo? Mimosa dando pitaco e falando que Dona Ângela era uma oportunista aproveitadora e que o problema dela era com o Emerson. Porque aonde já se viu, quem alugou o seu carro foi o Emerson, não foi o Marcos. A bicha é tão dez de um milhão que ela não entende que um processo criminal, crimes, não se resume apenas a isso. Que existem crimes em que são praticados no concurso de duas ou mais pessoas. Que um pode fazer contrato, assinar, mas ele trabalha com outros para cometer crimes. E os outros também são responsáveis pelos crimes. Mas eu não vou perder meu tempo ensinando a dez de um milhão. Ela é dez de um milhão, ela é dez de um milhão. Não vou perder nosso tempo. Tá. Polazinho, Mimozinha, Hudson, muito claramente, disse que se tivesse Manaus, ele ia acabar com a raça de Dona Ângela. Sendo que Dona Ângela é quem? Vítima. O que que essas três pessoas têm em comum? São amigos íntimos de Marcos. Defensores ferrenhos de São Marcos nas redes sociais. Polar, por exemplo, não tá com a camisa com a cara de papo soberano. Pra deixar claro o seu apoio àquela pessoa que está presa por supostamente cometer diversos crimes. Eles estão diretamente ligados a Marcos e não é só porque eles gostam do Marcos. No caso desses três, não é. Ainda vou falar sobre a série, Alô. Tô falando desses três porque esses três conhecem o Marcos. Já conviveram com o Marcos. São amigos próximo de Marcos. Pode sim, Lene. Então são pessoas que estão diretamente ligadas a ele. A família dele. O Polazinho tava lá em Quantas Jais outro dia desse. Fiscalizando o barco que trouxe as castanhas da Dona Adna. Lembram disso? Alguns três semanas atrás. Foi lá fiscalizar pra ver se o barco tava trazendo todas as castanhas. Eles são pessoas que são ligadas. E essas pessoas que são ligadas sofrem forte influência de Marcos aqui fora. E não, eles não usam as redes sociais deles. Eles não usam... Eu não sei citar, Francisca. Pra simplesmente falarem o que eles pensam. Olha, eu gosto muito do Marcos. Eu sou fã do Marcos. Independente do que ele fez. Ele me representa. Eu gosto dele porque nós somos iguais. Eu, no lugar dele, faria exatamente igual. Porque eu não vejo nada de errado no que ele faz. E se eu tivesse a oportunidade que ele teve, eu faria igual. 20 milhões foi pouco. Mimosa, por exemplo. 20 milhões é pouco. Ela faria muito mais. Pior, né? Fez com meio menos lá na casa dela. Inclusive, né? Então, eles não usam as redes sociais deles, a influência que o Marcos tem sobre eles, pra fazer isso, por exemplo. Olha, eu me identifico com o Marcos. Eu acho que não tem nada a ver, não. Eu gosto dele por quem ele é, porque eu sou igual. Não, eles usam o espaço de fala deles. Pode deixar subir, Dona Jussi, né? Porque elas não me derrubam. Elas não conseguem derrubar a minha live. Elas tentam, mas elas não conseguem. Então, o que acontece? Eles usam o espaço que é deles, das redes sociais, para fazer o quê? Ameaçar, perseguir vítimas e testemunhas nos processos criminais que Marcos e a família respondem. E eles são tão, 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 meu Deus, fora da casinha, que diversas vezes nós mesmas avisamos. Vocês estão prejudicando. E sabe por que que a gente avisa? Não é porque a gente é boazinha, não. É porque eu quero um processo justo. Eu quero, de fato, eu quero que ele tenha o direito a um processo, né? E não gostaria que a interferência de vocês, de alguma forma, que o que vocês fazem aqui fora refletisse lá, por pior que ele seja. Eu não concordo com isso. Só que mesmo a gente avisando a vocês, apoiadores de Marcos, vocês, no ápice da burrice, que só tem aí na Zumbilândia, conseguem continuar fazendo. Mesmo eu avisei, Graça avisou, Desbotizando avisa, Vingadoras avisa, todo mundo que pode fazer o favor de avisar pra vocês, a gente tá avisando. Parem de fazer ameaças. Porque eu não tô perdendo a oportunidade. Qualquer mensagem que eu consiga ler e tem teor de ameaça direcionada, não somente a mim, mas as pessoas que eu sei, que configuram como vítimas e testemunhas, eu estou direcionando a delegacia. Tanto é que presta atenção. Funcionou. E agora vem a parte boa. A prova do que eu tô falando. Porque a gente tinha assim, a gente tinha prova. A defesa de Wilson e de Marcos Bastos entraram com pedido de revogação de prisão no processo da Dona Ângela, pedindo que fosse revogada a prisão. Porque eles trabalham. Porque eles trabalham, deixaram de trabalhar, botocar veículos. Porque estão presos. Tem trabalho fixo, tem endereço fixo e não representam risco, né? Não há motivos para mantê-los presos preventivamente. A alegação da defesa. Já vou abrir aqui um parênteses e explicar pra vocês. Dona Ângela é a vítima desse processo. Dona Ângela tá com o pai e precisando muito dela. E não pôs fazer a live. Não vai poder aparecer por esses dias. E me permitiu dar essa notícia para vocês. Por isso que pedi que marcassem ela pra que ela assista. Então eu estou fazendo essa live com autorização de Dona Ângela, tá bom? E aí a defesa, fecha parênteses, a defesa entrou com esse pedido, né? Além do pedido da revogação, da prisão, eles também estão ali pedindo aqueles 90 dias, sabe? Com 90 dias a prisão tem que ser reavaliada se há necessidade de ser mantido. Quando nós soubemos disso, Dona Ângela soube desse pedido, porque Dona Ângela é a interessada. E ela tá interessada mesmo. Porque ela é vítima, tá no prejuízo. Não só é material, mas no prejuízo físico, emocional, porque ela adoeceu depois disso, fisicamente. Ela adoeceu psicologicamente depois de tudo isso. E ainda é pouco. Por tudo que fizeram ela passar, eu ainda acho que ela é muito forte. Eu ainda acho Dona Ângela extremamente forte, porque aguentar o que ela aguentou e ainda aguenta por parte de vocês, apoiadoras, não é fácil. Tá, pedido, feito. E agora? Agora entrou o plano. Ah, lembra que eu pedi de vocês? Vamos pegar tudo o que a gente tem de ameaças. Ou de falas distorcidas desses influencers do mal que tentam virar a sociedade contra uma vítima, ou que tentam virar o conceito da sociedade em favor de alguém que fez dano e prejuízo e não em favor de quem é vítima. Pegamos tudo, tá? Bonitinho, explicando quem é quem um dessas figurinhas aí. Qual a relação e a ligação deles com o Marcos. Né, meu filho? Meu filho ajudou, meu maltratado. Deu muito de miau, 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 miau pra ajudar a gente nisso. Pegamos tudo bonitinho, tudo detalhado, link das páginas, dia de live, tudo colocadinho. Este aqui, quem é esta pessoa?